Música Bom, meu nome é Alexandre, eu sou produtor da cachaça Sapucaia. A Sapucaia é uma empresa bastante antiga, de 1933, tem, portanto, já mais de 80 anos, né? É uma empresa bem tradicional e a gente produz a cachaça Sapucaia e algumas outras marcas também. Música Nesse período com o quintal, a Sapucaia florida cristal, né? Que é uma cachaça da nossa produção, branca, porém é uma cachaça envelhecida. Ela passa pela madeira, por os nossos barris de amendoim. Inclusive a gente coloca a informação no verso do rótulo porque hoje isso está bastante procurado, né? Saber a origem, a madeira e tal. Então essa aqui é uma Sapucaia florida cristal, dois anos, né? No amendoim. Música 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 Música